Aí dois, batendo aqui ó na beirinha do Combro aqui ó, na puxada da água, as bombas, não tem como, olha o ventão, não tem como, na vontade de botar umas redes aí dentro, pensa na vontade de botar umas redes aí dentro, mas não tem como, não tem como, aí tá batendo aí na bomba d'água aqui a água. Brava ela agora, deixa eu dar uma acalmadinha agora, tá contando.